Priscila, é com você. Oi, Mônica, a gente está aqui na escola. Eu estou com uma das musas da escola, a Regiane Rodrigues. Regiane, me fala um pouquinho da sua fantasia e como é para você ser musa da escola. Então, é meu primeiro ano saindo como musa. Eu estou muito feliz, sempre foi meu sonho. Hoje eu estou realizando pela escola da minha comunidade. E eu fui privilegiada com essa fantasia linda de Oxóssia. Eu estou muito feliz, a minha escola está linda. Rumo campeão, Flora da Minas do Andaraí. Pode sambar um pouquinho.